Nessa temporada de 2024, acompanhamos o Juventus em busca do acesso à Série A1, o retorno à primeira divisão do Campeonato Paulista. O Juventus é um clube que na maior parte da sua história disputou a elite estadual aqui em São Paulo. Mas quando o Juventus foi fundado, seis anos atrás, ainda com o nome de Cotonefício Rodolfo Crespo Futebol Clube, o Campeonato Paulista, é claro, já existia. Era organizado em divisões, e quando o Juventus entrou na liga, não começou de cara na primeira divisão, não. Hoje nós vamos entender um pouco aqui, como funcionava a organização do Campeonato Paulista há um século atrás, e como se deu a entrada do Juventus na primeira divisão. Amigos do Manto Juventino, o Juventus foi fundado, você sabe, em 1924. Mas ele não entrou logo de cara no primeiro ano do Campeonato Paulista, não. Ele começou disputando amistosos os chamados festivais que aconteciam na época, contra outras equipes amadoras de Várzia, que existiam muitas naquele tempo. O primeiro jogo do Juventus que você tem conhecimento na sua história foi, com o nome que fez Rodolfo Crespo contra a Flor do Brasil, no dia 30 de novembro de 1924, um festival organizado pelo Savoia Vincet, outro clube de Várzia da época, num estádio localizado na rua Cesário Ramalho, no bairro do Cambuci. Isso tudo está no livro Glórias de um Moleque Atravesso, mas infelizmente os escritores, os pesquisadores juventinos, vão encontrar informação sobre o resultado dessa partida. O primeiro jogo com resultado conhecido do Juventus, foi com o tomifício Rodolfo Crespo, Amor e Glória Zero, um nome interessante do clube, né, o adversário. O gol foi marcado por Raul da Rocha Soares, na partida realizada no dia 21 de dezembro de 1924, no Campo da Antática Paulista, na Rua da Moca. Mas enquanto isso, o que estava acontecendo no Campeonato Paulista da primeira divisão? A primeira divisão do estado foi disputada em 1924 por 12 clubes. O Corinthians, que defendia o bicampeonato, em busca do inédito bicampeonato. Para o Mosqueteiro, o palestra Itália, que ainda não se chamava Palmeiras, o aristocrático e pioneiro paulistano, o Santos, representando o litoral paulista, a Portuguesa, a recém-desfeita parceria que ela tinha com o McKinsey College, a Associação Atlética das Palmeiras, o São Bento da Capital, o Ipiranga, o Internacional, o Germânia, o tradicional Sírio, e o Brás, clube que hoje é extinto. Nesse campeonato, o Corinthians se instaurou de campeão. No ano seguinte, em 1925, aconteceria a inauguração do estádio da Rua Javari, primeiro campo do Juventus, antes dele ser transformado no estádio que existe hoje, mas isso é assunto para outro vídeo. Nós até falamos alguma coisinha sobre isso, ou falaremos muito mais em outra ocasião. O fato é que a existência de um campo próprio para mandar os jogos do Juventus, e a contínua presença do clube, da moca em festivais, jogos varianos e outros eventos esportivos de futebol, deu força para o clube pentear o seu ingresso na liga. E a liga que organizava o Campeonato Paulista era a APIA, ou APEA, depende de como você gosta de pronunciar, a Associação Paulista de Esportes Atléticos. No dia 4 de junho de 1926, a APIA aprovou a entrada do cotonefício na entidade, que disputaria a divisão municipal equivalente à quarta divisão. Mas agora nós temos que falar de uma grande decisão que estava acontecendo naquela época no futebol de São Paulo. Até aquele ano, e desde 1917, a Associação Paulista de Esportes Atléticos reinava absoluta como única entidade organizadora do futebol no estado de São Paulo. Ela havia ganhado uma queda de braço com a Liga Paulista de Futebol, impulsada pela força do paulistano, clube que havia sido um dos principais fundadores da APIA, inclusive. Dessa vez, o paulistano, novamente descontente de uma briga política com a APIA, resolveu se desfiliar e criar uma nova entidade, a Liga Amadora de Futebol. A Liga Amadora de Futebol queria organizar o campeonato estruturado em uma hierarquia parecida com a da APIA, com as divisões, e atrair diversos outros clubes da capital e da interior que estavam aí também descontentes com a APIA, querendo seguir a linha proposta pelo paulistano. E para superar as ausências dos clubes que desfocaram a APIA, alguns ajustes foram feitos. A divisão municipal, por exemplo, foi cancelada, aquela que o Crespi disputaria. Ele então foi colocado na segunda divisão. Esses eram os participantes da segunda divisão em 1927, quando o Juventus ingressa no Campeonato Paulista. Cambuci, contra o Unifício Rodolfo Crespi, que é o Juventus, Estrela de Ouro, Estrela da Saúde, Flor do Belém, Guanabara, Roma, Escarpa, União Belém e Voluntários da Pátria. Vários clubes famosos aí da Varsa e das divisões intermediárias aqui em São Paulo, o Crespi não feceia nessa primeira temporada na Liga, fechando a campanha empatado em pontos com o Voluntários da Pátria em primeiro lugar. Feito o jogo de desempate, o Voluntários da Pátria verseu por 3x1, flagrando-se campeão da segunda divisão da Ápia de 1927. Para o ano de 1928, a Liga Armadora de Futebol sofre um enfraquecimento e perda de clubes. Um desses clubes era o Corinthians, que havia saído da Ápia para entrar na Liga Armadora, ainda no meio de 1927, e voltou para a Ápia com o Campeonato da Ápia, já em andamento, perdendo algumas rodadas. E a Ápia, por sua vez, reorganizou o seu campeonato, que tinha 14 times na primeira divisão, e agora passava a ter oito clubes na divisão especial, acima da primeira divisão, mais oito nessa primeira divisão propriamente dita. Então, ele pegou a primeira divisão e dividiu em duas, chamando de divisão especial de primeira, e depois vinha a segunda divisão, a divisão municipal, na prática, a terceira e quarta divisões. Com isso, a primeira divisão ficou dividida, como eu falei, entre divisão especial e primeira divisão, de modo que o tornefício Rodolfo Grespo continuou disputando o torneio denominado segunda divisão, mas que na prática correspondia à terceira. Só que essa situação não durou muito tempo, porque a independência da primeira divisão, que equivalia à segunda, deixou a Ápia para se juntar à Liga Amadora, e o Crespi foi convidado para ficar em seu lugar. O motivo para esse convite, segundo o livro Olhos do Moleque e Travesso, dos nossos amigos Angelo Garelli, Fernando Galopo e Vicente Romano Neto, foi a conquista do título paulista do segundo quadro pelo Crespi. O Crespi já tinha disputado dois jogos na segunda divisão, que foram anulados, e o Independência também teve os resultados dos jogos dele, que havia feito, cancelados. E então o Crespi entra no lugar do Independência, faz os jogos que tinham sido cancelados no lugar dele, continuou a participação, encerra a sua participação no quinto lugar, o campeão foi o Silex. E chegamos ao ano de 29, em 1929, nessa temporada, o campeonato da primeira divisão teve nove clubes, e vão sete, como o ano anterior, e terminou apenas no início de 1930, com o título conquistado pelo coutume Fiz Rodolfo Crespi. Foram 16 partidas, 13 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, do Coutume Fício Crespi. 47 gols marcados, e 12 gols sofridos. Sendo um torneio de pontos corridos, não teve final. A última partida foi contra o República, 1x0 para o Crespi, com um gol marcado por Pitinim, no dia 26 de janeiro de 1930. E fim do torneio, o Juventus solicita, por correspondência oficial, o ingresso na divisão especial, e recebe uma resposta também, por carta da Ápia, informando que, caso a divisão fosse aumentada, o clube seria contemplado com uma vaga. E o aumento da divisão era algo que fatalmente aconteceria, porque também, em janeiro de 1930, a Liga Amadora de Futebol foi finalmente dissolvida. Essa situação foi considerada uma derrota para dois dos principais clubes que formavam a entidade, o Paulistano, que decidiu encerrar seu departamento de futebol, e a Associação Atlética das Palmeiras, que resolveu se declarar extinta, dissolvida por inteiro. O seu parcerio da Liga Amadora desencadeou um movimento de retorno dos clubes que participavam dela, a Ápia. O somente da capital, Internacional, Germânia e Atlético Santista, foram recebidos de volta à Ápia e colocados na divisão especial. E também teria ingresso de mais duas agremiações, o São Paulo Futebol Clube, um time novo, uma entidade nova que surgiu da fusão, do departamento de futebol, do Paulistano, com o espólio da Associação Atlética das Palmeiras e o controle fez o Rodolfo Crespi, futebol clube. Mas a Ápia fez uma ressalva, exigiu que os clubes da primeira divisão, da divisão especial, não poderiam levar mais nomes de empresas, mais nomes de entidades classistas. Tanto que aconteceu isso com o Cínex, que estava na divisão, como o Crespi, precisavam mudar de nomes para serem aceitos para a continuação da participação deles. O Crespi teria poucas semanas para ser rebatizado. O nome e as cores escolhidas, você sabe bem quais são, não é? E nós voltaremos a falar de novo desse assunto, de como surgiu o nome Juventus e o Renato também foi escolhido, e como a história do Juventus na liga do futebol paulista aconteceu, é uma outra oportunidade. Hoje a gente fica por aqui, contamos então a história de como o Juventus entrou na campeonata paulista e como ele chegou à primeira divisão. Por sua atenção nesse vídeo, um abraço, muito obrigado, a gente se vê no próximo. Curta, compartilhe com seus amigos se você gostou. Até mais. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.